Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Não reparem na bagunça porque estamos sem local fixo para gravar os vídeos. Então a gente vai gravando como vai dando, né? E no vídeo de hoje, gente, eu queria, eu acho que eu já falei sobre isso, mas eu acho que no Instagram. Aqui no canal eu não tinha falado ao certo assim para vocês. Eu queria muito vir e dar essa dica para vocês. Muitas pessoas querem saber realmente tudo, todos os meus cuidados com o meu cabelo e vocês sabem que eu divido tudo, exatamente tudo que eu faço no meu cabelo com vocês. E eu trouxe aqui, eu acho que no Instagram eu mostro muito eles, que são esses produtos aqui, ó, da Salon Line. Esse daqui, por exemplo, é o meu liso, muito mais liso, ele é um desfrizante selante térmico, amido de milho, mais proteína de trigo e aminoácidos. esse daqui, ó. Temos também esse daqui, que é super óleos nutritivo, ele é um óleo creme de humectação. E temos também esse daqui que acabou-se praticamente, que é o SOS Cachos de Coco, tratamento profundo, óleo creme também de humectação. E... caiu. E temos esse daqui também, que é da linha Meu Liso, que ele é gota reparadora Bye Bye Freeze. Ele tem Depantol, mais creatina e colágeno, gente. Eu sempre tô usando um desse, sabe? Porque, um exemplo, é que eu finalizei, não parece mais que eu finalizei meu cabelo hoje, gente, sabe? Tá parecendo que foi finalizado hoje. Eu tentei inventar uma moda, mas não ficou assim 100%, porque eu deixei ele repartido aqui, ó. desse lado, só que, ó, reparem como a minha raiz, ó, ficou um pouco lisa, tá vendo? Aqui também. Por quê? Porque eu já fiz esse penteado já assim, já fazendo a risca. E o certo mesmo, depois eu até quero vir aqui fazer junto com vocês. O bom, pelo menos no meu cabelo, isso, né? Tô falando que, pra mim, resolve assim. Eu fazer essa risquinha e jogar pro lado quando ele já estiver finalizado seco, assim. Pra mim, resolve mais, porque senão, ó, fica meio que lisa aqui, ó, perto da raiz. E isso é muito difícil, porque meus cachinhos, eles vêm da raiz. Então, é muito difícil acontecer. Mas quando eu faço isso, quando eu quero inventar alguma coisinha e com ele molhado ainda. Mas, então, aí, como o meu cabelo, um exemplo lá, vamos supor que hoje o meu cabelo é o terceiro die after. Eu venho, e eu ainda não quero lavar ele. Eu venho e uso, antes de dormir, passo um óleo creme desse, passo algum desses produtos que eu mostrei pra vocês. Eu sempre passo alguma coisa, gente, no meu cabelo. Por mais que eu fique três, dois dias de die after. Nos dias de die after, eu não fico sem passar absolutamente nada no meu cabelo. Eu sempre tô passando alguma coisinha. Eu acho que é muito importante eu tá selando o meu cabelo, estar deixando ele hidratado, mesmo ele já estando finalizado, né, já não sei quantos die after. O meu cabelo, ele é engraçado, gente, que ele não fica muito tempo de die after. O máximo de die after que eu posso ficar é de dois a três dias. Tem pessoas que ficam, tipo, uma semana. Eu ainda não consigo. Eu fico um pouco incomodada porque meu cabelo, ele fica com frizz muito rápido. Porque eu dou muito volume pra ele na raiz e aqui nas pontas eu gosto dele mais definido. Então, meu cabelo chega, vai, no terceiro die after, ele já tá com muito frizz. Então, mesmo eu cuidando, sempre fazendo isso, ele não fica tão bom pra mim, para o meu gosto. Então, eu sempre vou lá e já finalizo ele de novo. Mas o que tá sempre me ajudando é isso, gente. Eu senti uma diferença muito grande de estar usando algum desses produtos enquanto, sabe, meu cabelo, eu não vou lavar ele ainda. Hoje, por exemplo, outra dica. Hoje, por exemplo, eu antes de finalizar o meu cabelo, eu lavei o meu cabelo, né, deixei ele secar um pouco, sem nada, pra depois finalizar. E aí eu passei um pouquinho nas pontas desse daqui, desse, é, o selante térmico. Eu não usei secador hoje, é importante também, porque quando eu uso protetor, é, é, como fala? O secador, é bom passar um protetor térmico, né, antes. É, mas mesmo eu não usando, gente, protetor, protetor não, é, secador, quase que não sai. Secador, é, mesmo assim eu uso, que nem, hoje eu deixei secar, deixei secar o meu cabelo naturalmente, não usei secador hoje, e mesmo assim, eu usei o selante térmico. Ou seja, mesmo secando o meu cabelo com o secador, ou deixando ele secar natural, eu sempre uso um desses produtos. Ou um pouquinho antes, quando ele ainda tá um pouco molhado, tô esperando ele secar, eu passo ele, da metade do cabelo pra baixo, até as pontas, passo bem, mas, gente, é uma coisa bem pouca mesmo. E depois eu finalizo, ou naqueles dias que já tá um die after, que a gente já tá percebendo que as pontas não tão tão legais, e você ainda não vai lavar, você passa um deles também, que fica assim, maravilhoso. Fica muito bom. Eu acho que eu não tinha falado isso pra vocês aqui no canal, mas eu acho importante, porque é uma coisa que me ajuda muito, e eu vejo muito resultado. Então é uma dica, assim, maravilhosa. Então faça você daí de casa também, que eu tenho a certeza que vocês vão amar. E como vocês podem ver, eu tenho um de várias. Tipo, cada dia eu uso um diferente. Não tem como eu falar pra vocês, ai, olha, esse é maravilhoso. Todos são muito bons no meu cabelo, eu consigo ver um resultado muito maravilhoso. Mas um que eu amo, assim, é esse daqui. É o SOS Cacho Super Óleos Nutritivos Óleo Creme. Eu sou apaixonada por esse daqui. Eu não sei porquê, mas ele é maravilhoso, gente. Sério. Ele fala aqui, ó, super nutrição, anti-ressecamento e brilho extremo. 12 Super Óleos Nutritivo. E eles são pras curvaturas 3A, B e C e 4A, B e C. Então, de todos, assim, todos são maravilhosos. Mas tem um que eu posso indicar, assim, que eu falo, ai, meu Deus do céu, eu quero um estoque. É esse daqui. Ele é muito bom. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o cabelo cacheado ou quiserem mais vídeos aqui especiais, específicos de alguma dúvida que você tenha, comenta aqui, vai ser um prazer poder gravar pra vocês, tá bom? Ou até mesmo de algum produto que você tenha aquela dúvida se vai ficar bom no nosso cabelo. Comenta aqui que eu posso testar e você pode ver o resultado dele aqui no canal. Um grande beijo, Dalu, e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau!